Jun'un é um documentário com 54 minutos dirigido pelo Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, pra quem não sabe, é um dos maiores diretores da atualidade. Essa sua estreia no mundo dos documentários. Se é que a gente pode chamar Jun'un de documentário, parece mais um registro silencioso de um momento musical sem contexto, nenhuma informação clara do que está acontecendo na tela. Mas não precisa, a energia vem da música e das imagens que mostram a grandeza do lugar onde a sessão se passa, um forte indiano do século XV. O músico John Greenwood do Radiohead viajou até a Índia, se juntou a um grupo de músicos local e o trabalho de Paul Thomas Anderson foi capturar as imagens desse encontro. O documentário não conta qual música toca, não diz o nome de quem está tocando, mas não importa, ele te coloca dentro do momento. É uma experiência simples de imersão visual e musical. O que acontece é tão gostoso de assistir e ouvir que o músico do Radiohead permanece em segundo plano, ele não é em nenhum momento mais importante do que os músicos locais. Jun'un é um belo exemplo de como a simplicidade pode criar momentos deliciosos no cinema. Você gosta de assistir a documentários? Deixe sua resposta nos comentários e visite a NSFW, Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, cuida a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Esse documentário estreou exclusivamente no MUBI, que é uma espécie de Netflix dos filmes independentes. Quando eu cancelei a minha TV por assinatura há uns 4 ou 5 anos, eu não assistia porra nenhuma, eu praticamente jogava dinheiro fora. A única coisa que eu realmente senti falta foi do canal TCM, com seus filmes clássicos e independentes. O MUBI é o TCM dos sites de streaming de filmes, cheio de filmes que você não vê em qualquer lugar. Eu adorei isso. O engraçado é que eu tenho conta no MUBI desde 2010, mas eu só fui assinar o serviço nesta semana. Tem um link na descrição do vídeo para quem quiser conhecer o serviço, é só clicar nele e ganhar um mês grátis para experimentar.